Bom dia, crianças! Bom dia, família! Bom dia para todos que estão assistindo o nosso vídeo de hoje! Tudo bem com vocês? Ai, que legal! Eu espero que sim! Eu sou a professora Andresa, do Seio Algodão Doce, Instituto Anjos Solidários. E eu estou bem também e com muita saudade de todos vocês. Bom, crianças! Hoje, a ProAndresa fez uma historinha para vocês super legal. Espero que vocês gostem. Chame a mamãe, o papai, todos que estão aí na casa de vocês para poder assistir a nossa historinha de hoje. Combinado? A nossa historinha de hoje é a galinha e seus pintinhos. Vamos começar? Era uma bela manhã lá na fazenda do Seu Joca. Seu Joca cuidava de uma galinha que tinha cinco pintinhos. Nossa! Quanto pintinho, não é, crianças? Seu Joca cuidava deles tão bem, tanto dos pintinhos quanto da galinha que era a mãezinha deles. Então, uma bela manhã, Seu Joca soltou todos os pintinhos e a galinha para passear. E aí, chegou uma hora que era a hora de comer. E então, ele começou a chamar. Piu, 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 piu. E sabe o que ele deu para a galinha e para os pintinhos comerem, crianças? Milho! Ele foi jogando milho para eles paparem, porque eles comem milho. Eles ficaram super felizes, porque a hora de comer é a hora feliz, não é, crianças? Eles estavam lá comendo, comendo e comendo. E daí, eles foram para a casa deles. Seu Joca colocou todos eles para dentro, porque agora é a hora de dormir. Então, passou a noite e depois clareou. Seu Joca soltou novamente os pintinhos para passear junto com a sua mamãe. E todos lá passeando, passeando. E a galinha também. Só que aí, ao perceber, a mamãe galinha notou que faltou um pintinho. Ela tinha cinco pintinhos e só havia quatro. Ah, o que será que aconteceu? Nossa, o seu Joca, ele tinha saído. Ele não percebeu que faltava um pintinho. Ah, nossa, a mamãe galinha ficou desesperada. Co-co-co-co, co-co-co-co, cadê o meu filhinho? E os seus irmãos ficaram triste, triste, porque faltava um irmãozinho. Aonde foi parar o outro pintinho, crianças? E a galinha começou a ficar triste e se reuniu com seus outros filhinhos. Ficou lá pensando e pensando. E quando, de repente, o seu Joca apareceu. O que está acontecendo? Está faltando um filhinho. Eu não sei onde ele foi parar. Ah, pode deixar que eu vou procurá-lo. E daí, começou a escurecer, a escurecer. E depois, veio uma chuva. Uma chuva junto com um monte de trovoadas. E aquela chuva, aquela chuva. E a mamãe galinha correu lá para o celeiro, junto com os outros. Junto com os outros filhinhos. Correu e correu e ficou lá escondida. E daí, apareceu uma outra galinha. Que era amiga da mamãe galinha. E começou a conversar com ela. Oh, amiga, não fique assim. Ele vai aparecer logo, logo. E a galinha ficou lá, chorando-se, lamentando, querendo o seu outro filhinho. E aquela chuva lá fora. Aquela chuva. E trovoada. E chovendo. Então, elas ficaram lá conversando e os outros filhinhos, aguardando uma notícia. Pois o seu joca havia ido procurar o outro pintinho. E lá, eles conversando e conversando. Quando, de repente, o seu joca aparece. Sabe com quem? Com o pintinho que faltava, crianças. Ele tinha fugido quando o seu joca tinha colocado eles para ir lá tomar um solzinho. O seu joca andou, andou, andou e conseguiu achar o pintinho que faltava. Quando a mamãe galinha viu o seu filhinho, foi correndo dar um beijinho e um abraço nele. Dizendo que não era para ele fazer mais isso. Para sempre acompanhar os seus irmãos e a mamãe galinha aonde for. Pois ele era muito pequenininho para poder sair sozinho por aí. E ele aprendeu a lição. E assim, todos ficaram super felizes ao encontrar o outro pintinho que faltava, crianças. E aí, gostou da nossa historinha de hoje? Eu espero que sim. Então, deixo aqui para vocês um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, crianças! Tchau!